Vai pra fora o Marcos Assunção, levantou o desvio pra fora, o zagueiro Henrique tava chegando, o Bandeira tava levantando, acho que ele tava marcando impedimento ali. Luiz Fabiano, ajeitou pro Dagoberto, ele bate pra fora, um para o Bahia, zero Santos na Vila Belmiro. O Assunção bateu fechado, o Rogério tava na bola. Tá valendo, o Assunção bate direto, escanteio para o Palmeiras, tem gol na godada. Daniel Carvalho de pênalti, um para o Atlético Mineiro, zero, Botafogo. Autorizando a cobrança do escanteio, tá lá o Fernandinho. Fernandinho bateu fechado, ela passou pelo Deola. O zagueiro Rodolfo tava na bola e quase que ele faz o gol, dá uma olhada aí, ó. Denilson rolou, Dagoberto, boa bola pro Juan, papel, toca na trave. Que chegada no São Paulo, Dagoberto bate, a bola bateu no Luiz Fabiano. Grande momento agora do São Paulo, a bola bateu no Luiz Fabiano no chute aí do Dagoberto. Você tá revendo, olha o lance aí, mira. O Juan entra bem em diagonal e o Dagoberto que fez a jogada. Luiz Fabiano, bom levantamento pro Cícero. Ó, arrumou de pé direito. O pé bom do Cícero é o esquerdo, né, meu irmão? Ele perto dele, o Luan, colocou na frente lá pro Valdívia. O Wellington tentando tomar a bola do Valdívia. Levou a melhor o 10 do Palmeiras e ele bateu pro gol. Luan ali pela esquerda, a bola é pra ele, o lance é bom. O Palmeiras chega bem. Rogério, olha a sobra. Rogério, a bola tocou no travessão e agora vai pra fora. No último toque do Valdívia, a bola saiu. Vamos ver de novo o Rogério. A bola outra vez, Rogério, ela toca no travessão. E a puxada do Valdívia pra tiro de meta. Duas defesas consecutivas do Rogério. No cruzamento do Luan e depois no chute do Patrick. Toca no travessão e na volta o Valdívia dá uma bicicleta tocando pra fora. Rolou pro Marcos Assunção. Arrumou pro pé direito e tocou pro Luan. Vai disparar, disparou pra fora. Chute forte do Luan. Boa jogada do Palmeiras agora. Boa triangulação. O Valdívia vira o jogo. O Marcos Assunção inteligentemente dá pro Luan. Só que o Luan aí chuta errado, né? Deveria ter chutado o cruzado. Dagoberto. Levantou pro Luiz Fabiano. A bola é boa. Bateu cruzado. Ele teve alguma dificuldade quando a bola chegou. Mesmo assim, você tá revendo a bola do Dagoberto pra ele. Mesmo assim, ele conseguiu bater cruzado. Patrick tá pedindo. O Marcos Araújo vai indo bem. Evolui bem. Tocou pro Patrick. Olha o Luan. Rolou aqui pro Valdívia. Ele bate pra fora. Vai levantar. Levanta. Fernandinho lá do outro lado com o peito. Saiu do marcador e bateu. Jogada bonita do Fernandinho agora. Ele errou na finalização. E tá pedindo escanteio lá. Marcos Assunção na bola. Direto. Gol do Palmeiras. Marcos Assunção. Dez minutos do segundo tempo. Aquela bola venenosa do capitão do Palmeiras. A bola quicou na frente do Gorgere Senni. Comemora a torcida ao viver. O Palmeiras faz 1 a 0 no São Paulo. Miller. Sempre ele, Marcos Assunção, bateu em direção ao gol. Não toca. Ninguém toca na bola. Ela entra direto. E a bola é do São Paulo. Brasileirão 2011. Torça aqui. Chute de fora na área do Gerley. Perigosíssimo. Olha o Rogério Senni tocando na bola e mandando pra escanteio. Patrick, Valdívia, calcanhar pro Patrick, ajeitou pro Assunção, bate pro gol. Assustou lá o Rogério Senni. Agora o Filipão vai reforçar o meio campo. Ou ele tira o Patrick ou o Ricardo Bueno com a entrada do Chico. De novo aí a finalização do Marcos Assunção. Olha o Marcos Assunção. Foi mais ou menos daí, né? Saiu o gol. Assunção bate, Rogério. E o Bandeira já marcava impedimento lá. Rivaldo na bola. Rivaldo levanta. O desvio de ola. Chico. Aí o Rodolfo. Outra bola levantada. Vai chegar Rivaldo lá do outro lado. Tocou de cabeça. A bola passa perto do travessão. Brasileirão 2011, torça aqui. Você tá revendo aquela dificílima defesa do Deola, né? Na falta batida pelo Rivaldo. Mais ou menos como no gol do Palmeiras. Muita gente na frente do goleiro, né, Milo? O Valdívia rolou pra ele. Chegou, devolveu pro Valdívia. Ajeitou o Fernandão na trave. Bateu na trave. Foi bater o corpo do Rogério Senna e escanteio para o Palmeiras. Mais uma linda jogada, bonita jogada do ataque do Palmeiras. Uma triangulação entre o Valdívia e o Luan. E o Valdívia deixou o Fernandão na cara do gol. Ainda o Luan. Ele e o João Felipe ali. Ficou pro Fernandão. Arrumba. Bate pra fora. A pita. Luiz Flávio de Oliveira.